Levanta a tua mão, dá um prato de júbilo ao Senhor, adorei Não há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu Não há quanto tempo você busca insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu Não quem sabe está se repetindo com você, a mesma história que aconteceu com Daniel O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe pediram de passar e ele voltou para o céu O Senhor mandou o anjo batalhando para toda a potestade que pedia o anjo passar A batalha do arcanjo na face é passar o anjo e te abençoar Vai se repetir o que aconteceu há uns mil anos atrás A batalha do arcanjo contra satanás A esplada flamengo e o anjo do arcanjo hoje vai voltar Vai destruir cadeias, vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural Quem sabe do espaço cósmico ou de sideral Que outra vez, um mês após a luta vai descer E o anjo vai descer e abençoar você Quem quer na porta vai ouvir? Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer e a gente abençoar o nome de Jeová Mesmo que ali no inferno se forese Aparece a mesma luta, não me perda E vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer e a gente abençoar Porque é pra Jeová Ter o escolhido, ter o que muda É linda que destino é E tá aceitável O final de meu irmão da tua vida Hoje é evitável Levante a tua mão e glorifica o senhor Pra este avés de Minagre Eu confetizo que o Minagre é hoje Toma a força e meu ferido é hoje Mas o que eu menti O que aconteceu aos dez mil anos já cai A batalha do arcanjo, o bom da sataná A estrada, a clave, a chante do arcanjo Hoje vai voltar Vai destruir cadeias, vai se repetir A mesma luta, a mesma cena Quem sabe duas E outra vez o mesmo arcanjo A luta vai descer E o anjo, ele vai descer aqui Levante a tua mão, toca nesse anjo E vai acontecer Tem que acontecer, vai O anjo vai descer aqui Pra te abençoar Por ordem de chamar Mesmo Aparei a esperança Não me impedirá E vai acontecer E nem vai acontecer O anjo vai descer aqui Pra te abençoar Porque pra gelar Que era baixo Chega ele é gravava Chega ele é cantar Eu confetizo que é uma noite diferente na tua vida Eu confetizo que é uma noite de milagre De milagre Depois a mão vai profilar Mas tem uma noite de milagre Em nome de Jesus Recebe Em nome de Jesus Recebe E vai acontecer E tem que acontecer O anjo vai descer aqui Por ordem de chamar Por ordem de chamar Mesmo que aí O inferno se apare E a esperança Não me impedirá E vai acontecer E nem vai acontecer O anjo vai descer aqui Mesmo que abençoar Corre pra gelar Que era escolhido Perder uma luta É que na vida Você não É inacentável O milagre Meu irmão Na tua vida Hoje é inevitável Revolta a mão Que é forte Mas diga O milagre Meu irmão Na tua vida Hoje é inevitável Eu tenho Que é inevitável É inevitável Aleluia Aleluia Eu mando as pessoas Começa a profetizar Nessa noite Faça como aquela mulher Basta a palma comigo Toque nele pela fé Vai E seja Seja limitado Ele vai sair Me curte Ele vai sair Na cura Que você procura Toca nesse homem Vai acontecer Milagre Hoje é que Vai acontecer Milagre Só basta você buscar Basta você calvar Ele vai descer Um milagre na tua vida O teu Deus Já é louco Vai acontecer Milagre Aleluia 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 E os outros falavam E os outros falavam E os outros falavam Eu conheço aqui Olhar Olhar de amor Olhar Mais alto, irmão Eu conheço Olhe É o Olha pra quem tá do teu lado E tá lá pra ele Se prepare Se prepare Se prepare Não milagre acontecer Não milagre acontecer Não milagre Eu já posso sentir Eu já posso sentir Que Jesus está aqui E ele vai fazer milagre Eu vou dar tua mão aí Eu vou dar tua mão aí Declare Vai acontecer milagre Hoje é que Vai acontecer milagre Oh Senhor Não importa a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Hoje é que Vai acontecer milagre Hoje é que O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre O teu Deus é doutor Recebe milagre da parte de Deus Recebe milagre da planta dos pés Até o alto da cabeça agora É autoridade de frotar teu profetismo E não importa tudo O teu Deus é doutor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre Diga pra quem tá do teu lado Fala pra ele Deus vai cumprir a promessa Que ele fez pra tua vida Profetiza vai querido Abre a tua boca Diga pra ele Deus vai cumprir a promessa Que ele fez pra tua vida Passa o tempo que passar Cinco anos Dez anos Vinte anos A promessa de Deus vai se cumprir Dá um prato de vitória Dá um prato de vitória Nada bem forte O agir Coisa linda, irmão Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Bem alto Eu nunca Por que querido? Por que querido? Por que em tudo Deus te mostra uma solução Até nas cinzas ele clama e Deus atende Lhe protege Lhe protege, lhe defende Contra as suas fortes Você é o escolhido E a tua história não acaba aqui Não, não Você pode estar chorando agora Olha o povo te vendo aí Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Assim o salto do cor Deus vai cumprir tudo o que tem Te prometido Você vai ver a mão de Deus se resgatar Quem tiver a dica Olha ela lá Ela é a sua escondida E vou dizer com você A sua hora vai receber Que já sabia o que você tinha medo O cara te ajudou E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Olha a cor de Deus Esse ano recebe aí Então você verá comigo Cada palavra do Senhor Falou Quem tiver o passar na prova E não te ajudou Qual do tempo Você já está na mão dele É verdade Vai sair na batalha E você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando Em você Quem sabe Que nada como é Sabe Meu Deus Como vale a pena A gente se afirou Na verdade A minha prova Te não posso amar Mas minha vitória Hoje tem Oh Tem sabor de mel Sabe Corar Corar E tem sabor de mel E tem sabor de mel A brilhar na bandeira Acorda pra Jesus aí Recebe Recebe Dá lugar Dá lugar Dá lugar Na arquivocada Dá lugar Eu saio Eu saio Eu saio Levantar Dá-se O assino Louve 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 Sai com mim Tudo o que quer Se propôs Eu vou dar Seu razão Profetizar Tá balançando A figueira Tá balançando A figueira De Jeová A glória de Deus Vai descer aqui Olha só Olha o que Deus Vai fazer aqui Agora E vamos dizer Que E se Deus Quero agir Ninguém pode pedir Não, 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 não Então você Verá comigo Cada palavra Do Senhor Falou Gente, que o passado Acorde Não se agitou Quando o meu Seu abenço Eu vou se arrepender Vai estar em sua bandeira E você no palco E vai olhar E ver Jesus Durando em você Ele sabe O teu pensamento Como você vai dizer Tu vai dizer Certo, meu Que tem sabor de mel A tua vitória Foi que o que eu vou Você é sobrenatural Levanta Quando recebe A minha vitória Hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel Hoje Tem sabor de mel 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 Tem sabor de mel